Em 2024 já traz boas notícias para o agronegócio brasileiro, viu? De janeiro a setembro de 2023, a indústria de alimentos apresentou uma alta de 3,9%, o que torna o Brasil líder na exportação mundial de alimentos. Sobre esse assunto, nós vamos conferir agora a análise do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebello. Veja só. Começamos 2024 com uma boa notícia para o Brasil. O nosso país lidera a exportação de alimentos no mundo e a indústria de alimentos lidera a indústria de transformação no Brasil. Para termos uma ideia do que isso representa, entre janeiro e setembro de 2023, enquanto a indústria de transformação recuou 1,2% no Brasil, a indústria de alimentos avançou ou cresceu 3,9%. É um processo natural de transição da agricultura e da pecuária para a agroindústria que o Brasil está conhecendo, acabando com a ideia falsa de que nós somos apenas exportadores de matéria-prima. O que não se compreende é porque o governo brasileiro e o Estado brasileiro, os setores dele, atuam com tanta hostilidade contra essa atividade. O Ministério Público Federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, a FUNAI e o IBAMA, construíram uma agenda de confronto e de conflito com a agricultura, a pecuária e a agroindústria do Brasil. O que nós perguntamos é até quando um setor que gera empregos, divisas, tributos e que contribui para a retomada do crescimento do Brasil será tratado com hostilidade por setores do governo e setores do próprio Estado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto